Música Olha gente, comecinho de noite desta segunda-feira, nossa equipe se encontra aqui na delegacia regional da cidade de Bacabá. Por aqui vocês já acompanham uma viatura do 39º Batalhão lá da cidade de Bom Lugar. Por aqui, olha, essa bicicleta, ela estava com o Edmilson. O Edmilson é da cidade de Conceição do Lago Açú e estava praticando furtos lá na cidade de Bom Lugar. E a polícia encontrou com ele aqui, essa bicicleta vocês podem acompanhar que está toda suja de lama. Segundo as informações, ele estaria tomando banho lá em um açude, né? E aí cometeu uns assaltos lá também de celular, dois aparelhos de celular das vítimas da cidade de Bom Lugar. Por isso, a população queria pegar o Edmilson para tentar lixar o mesmo. Quando a população chegou na beira do açude, foi aquela situação, né? Quando o Edmilson avistou todo mundo para pegar ele, foi aquele corre-corre, pega, não pega, pega, não pega. E o Edmilson, ó, caiu no mato, meu irmão. A polícia militar foi acionada, fez um cerco e acabou aí prendendo o Edmilson. Com o Edmilson foi encontrado os produtos do roubo, que é esta bicicleta aqui, de uma vítima. E mais dois aparelhos celulares, né? Ele foi trazido aqui pela equipe da Polícia Militar para a Delegacia de Polícia Regional aqui da cidade de Bacabal. E nesse momento, ele se encontra aqui, já com os policiais militares, aqui na permanência, né? A nossa equipe de reportagem vai entrar aqui para a gente conversar com o Edmilson a respeito dessa situação, né? Como que ele foi parar lá na cidade de Bom Lugar e como que ele cometeu esses furtos, né? Então ele está aqui, a nossa equipe de reportagem vai entrar agora, eu vou entrar agora aqui para a gente conversar aqui com o Edmilson e também vamos conversar com o pessoal da Polícia Militar. Vem comigo! Acusado está furtando o que aí, xé? Rapaz, cara, eu... Nada não, está de boa, está tudo tranquilo aí. Qual foi a acusação lá? Qual o motivo da tua prisão? Acopriou uns roubos aí, né? Acho que é esses roubos. Hã? De que? Como assim? Claro, a mercadoria, o tipo de roupa. Foi uma bicicleta aí e dois telefones aí, xé? Bicicleta, dois telefones e celular, né? Os telefones não vendeu. Essa roupa nem minha, não está aí com eles aí. O meu foi da residência lá, foi? Hã? Foi da residência? O quê? Esse objeto furtou foi de uma residência? Estava cheirando só pó mesmo, seu de boa, está entendendo? No momento que a viatura chegou, tu estava onde? Estava em casa? Rapaz, eu estava lá. Na tua casa? Não, na rua. Na rua, né? E esses produtos aí, é roubado esses produtos? São roubados, são. Mas você cometeu? Foi você ou foi que tu comprou de alguém? Eu comprei. Ah, tu comprou de alguém? Comprei. E a pessoa que te vendeu lá, tu conhece? Comprei eles, não. Comprei. Comprei por quatro. Comprei a bicicleta e dois celulares? Sim, sim. Já tem alguma passada pela polícia aí? Tem várias aí. Deu o quê? Mesma situação, pô. De sempre. Furto? Aham. Tem alguma pilha lá em bom lugar? Não sou de bom lugar, não, sou daqui. Ah, tu é daqui para acabar? Estava fazendo o quê lá em bom lugar? Escorre. Tá de qual bairro aqui? Hã? Tá de qual bairro aqui? Sou de Lagoaçu, ô senhor. Ah, tá de Lagoaçu, é. Qual é teu nome, hein? É de Milso. É de Milso. É de Milso, como é que você vê essa situação agora? Tá bom, tá bom, tô vivo, né? Tô aqui com vocês. É o jeito. Tentar mudar a vida, né, papai? Essa vida aí não dá, né? Rapaz, demais, cara. Tento, 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 mas Deus sempre me traz pra cá pra me poder refletir, tá ligado? Quais foram as tentativas que tu já fez, já? Já foi pra igreja? Hã? Já foi pra igreja? Já foi o evangelho, já há dois anos já. Dois anos. Dois. E a família é evangélica, entendeu? O rapaz tá com dois anos também. Dois anos? Mais, mãe. E droga? E droga usando droga? É, como é, qual o nome da cidade lá, moço? Paulo Ramo, Paulo Ramo. Rodei ali também, ali. Qual o tipo de entorpecentuza? Só o pó mesmo? Ó, maconha. Crack, crack. Cigarro. Uso tudo aí. Uso o negócio agora. Uso tudo. Uso tudo. É mesmo? Rapaz, tá na lombra, tá na lombra. Rapaz, eu tô ainda na ressaca, rapaz. Você foi cinco dias na onda aí. Ah, entendi. Mistura com a bebida? Você lisa aí, eu tava... Quando chegaram lá, tu tava puxando um ano. Sou gente fina, hã? Tava puxando um ano. Tava urnado, o senhor. Eu até era nu no meio da rua. Já te arrumaram essa roupa aí, foi? Essa roupa me arrumaram, o senhor. Tá ligado? Eu tava tomando um banho numa... Não, eu tava tomando doidão, não, moço. Não dá assim, não. O que diabo é que fazia igual adão, assim, no meio da rua? Rapaz, os caras tavam tomando um banho numa surda, aí os caras chegaram lá. Vem cá, vem cá, bota na mão na cinta aqui, esses caras vão me matar aqui. Aí eu saí correndo dentro do mato, no... Tá ligado? Ora, reflete na mente. Não tem medo de uma cobra não, uma piranha? Demais. Tu é duro, pisar numa raia. Não tem família lá em bom lugar? Não tem família lá não, pô. Tem só rapariga mesmo, tá ligado? Um cabaré e tal. Curtindo, irmão. Tá ligado? Mas não dá não, não recompensa nada não. Como é que eu tô aqui na situação, mano? E agora? O cara vai responder a bronca aí? Vou responder, eu respondo na moral. Na moral mesmo. Dois aparelhos de celular e uma bicicleta, né? Somente os dois aparelhos de celular? Dois celulares e a bicicleta só. O que eles pegaram comigo foi só isso mesmo. Edmil, você agora dessa vez tu vai refletir pra sair dessa vida? Vou tentar, cara. Vou refletir, vou refletir e sair dessa vida, irmão. Porque tu é doido e sofreu um bocado já nessa parada aí. Nesse mundão aí, tá ligado? Vai lá, Guaçã. Deus que Deus vai mudar a minha vida, pô. Pode ser até dentro do presídio, tá ligado? O cara muda. Vai lá, Guaçã. Tu mora com quem lá, tu? Não, não moro com ninguém, não, mano. Eu ando num mundão aí, tá ligado? Tem mãe, pai. Tem mãe, tem pai. Tem irmão, tem irmã. É voltado mesmo da vida, tá ligado? Boa sorte aí, meu irmão. Que Deus abençoe o seu também. Boa sorte pro seu também, viu? Valeu, tá aqui o Edmilson, né? Está sendo apresentado aqui nessa situação, né? Inclusive, tá sendo acusado aí do furto desses produtos. E a polícia militar está apresentando ele nesse momento aqui na delegacia regional aqui da cidade de Bacabal. Sargento Araújo, qual o motivo da condução aí desse rapaz? Esse rapaz tá sendo acusado de furtar um celular de uma senhora. Ele chegou lá na cidade hoje, de manhã, desconhecido da cidade. Aí o pessoal começa a ligar pro polícia, ó, tem um cara desconhecido aqui. E aí, por volta de... Agora de uma hora, duas horas, o furtão está lá da senhora. Ele foi pro mato lá e o pessoal correu atrás dele. Ele deixou o celular, deixou a bicicleta. Ficou no mato, né? Se inscreveu no mato. E aí a gente conseguiu fazer um cerco lá e encontrou ele. No meio lá, chegando na avenida perto do estádio. A gente trouxe aqui pra apresentar pro delegado pra ver o que pode ser feito com ele aí. Mas ele é bastante conhecido já do pessoal aí, da polícia. Nesse caso aí, a população já queria pegar ele. Já tava atrás dele porque ele tinha furtado o celular. A gente soube da informação e aí foi também. E aí a gente encontrou ele já saindo lá no outro lado da assolta lá. E trouxe ele pra delegacia pra poder... Trabalho sempre da polícia militar, sempre sendo acionado pela população pra resolver esses problemas. Com certeza. A gente tem que estar aqui pra servir e proteger a comunidade. Tchau, 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 tchau.